E ainda falando sobre incêndios, a Polícia Civil do Piauí concluiu que o incêndio que causou a morte dos dois brigadistas José Almir e Edilson Maciel, membros da Brigada de Incêndio de Urussuí no Piauí, região sul do estado, foi causado por ação humana. O incêndio aconteceu no dia 23 de setembro na localidade Santa Maria, na zona rural do município. Os dois brigadistas moravam na região e foram cercados pelas chamas. Um deles morreu no local e o outro chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, onde faleceu horas depois. Uma portaria assinada uma semana antes da morte dos brigadistas proibiu o uso do fogo para o manejo de vegetação e revogou todas as autorizações de queima controlada que haviam sido emitidas pela CEMAR. A portaria, inclusive, é válida até o dia 17 de novembro e é uma tentativa do governo do estado de reduzir os focos de incêndio em vegetação no estado. Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram deslocadas para Urussuí para investigar as causas do incêndio. Agora, já se sabe que o fogo começou por uma ação humana e os próximos passos da investigação é tentar apontar os suspeitos de ter iniciado o incêndio que ocasionou na morte dessas duas pessoas que vocês estão acompanhando aí no vídeo. A investigação desse caso segue sendo realizada pela Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. A investigação do Meio Ambiente